Eu tô cansado desse mundo capitalista Possuidor de uma essência tão fria e individualista Essência essa que transforma a humanidade em egoísta Empresários apenas têm a margem de lucro em vista Não pensam no trabalhador que é pai de família Aquele que mais sofre com as consequências da justiça Gerada por um sistema extremamente calculista Sobrevive ao século XXI o sistema escravista Tendo que acordar 5 da manhã todo dia O metrô busão lotado é sempre a mesma correria Trancado numa fábrica 8 horas explorado No final do mês recebe uma merda de salário O salário esse que mal pobre suas despesas e gastos Fazer hora extra se torna um fator necessário Dessa forma o indivíduo só vive pro trabalho Esse é o cotidiano do trabalhador salariado A elite fica com a riqueza da nação Desde mil e quinhentos é assim que as coisas são Pra periferia é só o resto do lixão Desde mil e quinhentos é assim que as coisas são Trabalhador é tratado no regime de escravidão Desde mil e quinhentos é assim que as coisas são Lucro e mais lucro essa é a intenção Desde mil e quinhentos é assim que as coisas são Avareza, luxúria, inveja, vaidade Preguiça ou tentação, orgulho, leviandade Características presentes em nossa sociedade Que se afunda cada vez mais num oceano de impunidade Saiu fora de moda, agiu com base na verdade Traição de todas as formas caiu na conformidade A maioria não vive mais com respeito e dignidade Nos quatro cantos do mundo só vejo desigualdade Desigualdade social, desigualdade racial Desigualdade regional, desigualdade em geral A elite classifica de forma irracional O que é certo, o que é errado, quem é bom e quem é mal Eles criam um tipo de realidade virtual Do que eles acham ser a sociedade ideal Cometem assassinatos em primeiro grau Tudo isso em nome do maldito capital Pecados capitais, sucumbência, tentação Desde mil e quinhentos é assim que as coisas são Individualismo, culto, a ostentação Desde mil e quinhentos é assim que as coisas são A mídia confunde e impõe o seu padrão Desde mil e quinhentos é assim que as coisas são A maioria não raciocina e nem tem opinião Desde mil e quinhentos é assim que as coisas são Vá até a periferia e veja a situação Causada pelo capitalismo e sua alienação Miséria e descaso é pura destruição Milhares de famílias vivem sem condição Falta água, luz, alimentação Moradia e incentivo para a educação Está em decadência o futuro de uma nação E não vejo os poderosos em movimentação Pra virar o jogo e reverter esse quadro Será que eles ainda não se sentem incomodados? Até quando iremos seguir sendo maltratados? Quando é que seremos reconhecidos pelo Estado? Perguntas que empolam sem nenhum resultado Uma par de teoria sem efeito prático E a periferia segue com seu duro fardo É assim que as coisas são, irmão, você já tá ligado O Brasil é o paraíso da corrupção Desde mil e quinhentos é assim que as coisas são A favela só é lembrada em ano de eleição Desde mil e quinhentos é assim que as coisas são Equidade social é uma doce ilusão Desde mil e quinhentos é assim que as coisas são O voto consciente é a única solução Desde mil e quinhentos é assim que as coisas são Dois mil e doze Ano de eleição Vamo votar direito Vamo cobrar dos cara Do jeito que tá não dá mais, tio Vamo cobrar, vamo cobrar, mano Tem que ir pra rua protestar, tá ligado? É desse jeito É assim que as coisas são Eu vou choque, vamo vai